a primeira coisa a fazer é conhecer muito bem o site da imagem folhados afinal de contas é o seu novo negócio então você deve clicar no link está logo abaixo desse vídeo e você vai acessar essa página aqui que é o site oficial da imagem folhados e você vai cair direto aqui ó no programa de afiliados da imagem folhados você vai cair na página do programa de afiliados tá então é muito importante você conhecer todo o site conhecer muito bem o funcionamento do programa de afiliados e para isso você deve navegar aqui olha à esquerda você vê um menu com os produtos são várias categorias de produtos esses são os produtos com os quais nós vamos trabalhar que você vai indicar vai vender para outras pessoas você pode ganhar dinheiro de duas maneiras tá você pode se cadastrar como cliente para comprar produtos no atacado com 50% de desconto da imagem folhados e vender esses produtos aí na sua vizinhança para os seus amigos parentes para colegas de trabalho de escola enfim você pode então trabalhar vendendo os produtos comprando a preço de fábrica preço de atacado e vendendo então você pode fazer isso outra maneira de ganhar dinheiro com imagem folhados é você sendo afiliado e aqui está explicando sobre o programa de afiliados olha clica nesses links que tem aqui ó como funciona formas de ganho como indicar como eles pagam tá você vai ver aqui as formas de pagamento você vai ter que se cadastrar né é num você tem que ter uma conta num banco ou então se cadastrar no pague seguro você vai ver aqui as formas de pagamento você vai precisar disso para se cadastrar para se afiliar vamos rolar essa página aqui olha depois aqui a esquerda você tem esse outro menu que tem explicações sobre a empresa ajuda como comprar formas de entrega forma de pagamento então olha primeira coisa conheça muito bem o seu negócio tá navegue por todo o site ler com atenção todas as informações que você tem aqui entenda muito bem como funciona para que você possa fazer um bom trabalho né final de contas como que você pode indicar um negócio um programa para outras pessoas se você mesmo não conhecer muito bem esse programa então essa é a sua primeira lição de casa tá estude muito bem o site navegue veja também os produtos tá que tem aqui olha brincos pingentes anéis vamos pegar aqui só para exemplificar vamos entrar aqui em gargantilhas e vamos dar uma olhadinha nos nossos produtos também olha aqui você vê as imagens preço atacado e varejo olha que legal gente o preço aqui ó essa gargantilha por exemplo folhada prata é você passando o mouse aqui para você ver os detalhes do produto e olha só que coisa ó que coisa ó o preço de varejo R$19,50 mas se você comprar no atacado você paga R$9,75 olha aí você pode vender por esse preço aqui ó você vai ganhar 100% em cima entendeu olha que legal né então olha você pode navegar aqui ó ver os outros produtos né só tô exemplificando aqui pra vocês tá olha quanta coisa legal produtos folhados a ouro folhado a prata muita coisa legal que você pode comprar e vender na sua cidade no seu bairro e você pode também ser afiliado indicar outras pessoas para comprarem produtos e ganhar comissão ou até ganhar comissão sobre as vendas dos seus indicados né tudo isso você vai entender aqui olha nesse menu aqui ó cantinho aqui ó programa de afiliados ó clica aqui nesse botão conheça nosso programa de afiliados aí nós vamos voltar lá onde a gente tava primeiro tá a página que você foi no começo ó formas de ganho vamos clicar aqui para ver ó como que você vai ganhar dinheiro como afiliado ó então você tem as vendas diretas as vendas que você realizar ou seja você indica um cliente esse cliente vem aqui no site da imagem folhado você vai ter o seu link de afiliado você vai recomendar esse cliente ele vai chegar aqui no site e ele fazendo uma compra a primeira vez que o seu cliente é fizer uma compra você ganha 10% a primeira compra depois quando esse mesmo cliente comprar novamente aí você ganha 5% então esse é um incentivo né a primeira compra de cada cliente você sempre ganha 10% depois você ganha 5% toda vez que esse cliente fizer compras e as vendas indiretas você ganha comissões em 5 níveis então você vai ganhar 4% pelas vendas dos seus indicados de primeiro nível aqui ó vamos olhar aqui no desenho aqui ó aqui está você aqui os seus indicados vamos supor que você indicou aqui essas cinco pessoas na sua rede de indicados tá então esse é o seu primeiro nível tá então olha se um desses aqui que você indicou fizer uma venda sobre o que ele vende para outras pessoas aqui então você vai ganhar comissão de 4% sobre a venda desses indicados que estão no seu primeiro nível depois esses indicados também poderão indicar outras pessoas para o sistema essas outras pessoas que ele indicou se elas fizerem vendas aí é o segundo nível do seu você vai ganhar aqui ó vendas no segundo nível 2% de comissão sobre as vendas desse seu segundo nível essas pessoas do seu segundo nível podem indicar outras pessoas que serão o seu terceiro nível e aí quando essas pessoas do seu terceiro nível fizerem vendas você vai ganhar 1% de comissão essas pessoas também poderão indicar outras pessoas que serão o seu quarto nível você vai ganhar também um por cento sobre o quarto nível e esse quarto nível poderá indicar outras pessoas que serão o seu quinto nível e você vai ganhar também um por cento tá talvez você já falasse a mais é muito pouco essas comissões aqui aí que está a gente porque que essas comissões não são exorbitantes coisas de cinquenta por cento é quarenta por cento para que os preços sejam realmente competitivos tá se eles pagassem comissões de quarenta cinquenta por cento trinta por cento o preço seria duas três vezes mais caro do que são e aí não seria tão atraente então aqui nós vamos ganhar na quantidade dos produtos vendidos tá as pessoas compram muito então você indicando aqui vamos porque se indique aqui ó um logista conforme nós vamos ensinar depois você fazer a indicação de pessoas fazer o seu sua divulgação imagina que você coloca um logista aqui ó esse logista compra produtos no atacado ali ó compra bastante vai ser uma compra de 10 mil reais então você vai ganhar cinco por cento que é uma seu primeiro nível só que sobre valores altos entendeu então nós não ganhar na quantidade tá então é por isso que não tem comissões absurdas tá para manter o preço realmente muito barato competitivo e isso torna o negócio atraente então aqui está a explicação das comissões olha cinco níveis tá então é um negócio muito bom você indicando bastante gente o legal é que ninguém precisa pagar nada para se cadastrar então não é difícil você cadastrar muita gente e aí é claro você vai incentivar essas pessoas a fazer o mesmo que você a conhecer o sistema conhecer muito bem aqui o site navegar por todas as as opções tem aqui antes de fazer o seu cadastro e daí logo em seguida começar a trabalhar assistindo esses vídeos tutoriais que você está assistindo também então você vai poder usar esses mesmos vídeos para indicar as pessoas colocando o seu link que você vai ter o seu link de afiliado também depois que você se cadastrar bom uma vez que você tenha navegado entendido muito bem conhecido bem o site da imagem folhados chegou a hora de você fazer seu cadastro de afiliado então olha só para relembrar nós estamos aqui ó cantinho aqui ó programa de afiliados conheça nosso programa de afiliados clicamos aqui você vai estudar aqui como funciona certinho né pode ler todas as opções tem aqui ó até você entender bem e depois quando você já estiver pronto para começar você vai fazer seu cadastro clicando aqui ó a felice já clica aqui ó e aí primeiramente você deve ler o termo de adesão olha que é o contrato né que você tem que aceitar entre você e a imagem folhados para você fazer parte do programa você não precisa pagar absolutamente nada não precisa comprar nada não precisa pagar taxa de adesão kit adesão nada dessas coisas que tem em tudo quanto é programa de marketing multinível por isso que eu gosto desse programa você vai fazer seu cadastro gratuitamente tá você lê esse contrato certinho entenda bem as cláusulas aqui tá porque para entrar no programa você tem que marcar aqui ó li concordo com o termo de adesão e quero participar do programa de afiliados imagem folhados então você vai depois que você lê marca aqui e clica no botão continuar e agora nós estamos na tela de cadastro formulário de cadastro repare uma coisa aqui está avisando que esse formulário é para cadastrar pessoas para serem afiliadas um afiliado é aquela pessoa que vai ganhar comissões sobre as vendas que ela gerar por indicar novos clientes e também indicar outros afiliados né até cinco níveis você ganha comissões mas a imagem folhados tem dois cadastros repare esse detalhe tá se você que quiser comprar produtos para o seu próprio uso ou para revender a preço de atacado então você tem que fazer um outro cadastro clicando aqui ó nesse link tá então tem dois cadastros um cadastro para você ser afiliado e para você participar do programa de afiliados indicar clientes indicar outros afiliados e ganhar comissões sobre as vendas dessas pessoas e outro cadastro é para você ser um cliente também comprar produtos até para você usar e para você revender então se você quiser se cadastrar como afiliado é aqui esse cadastro nós estamos se você quiser cadastrar como cliente você vai clicar aqui e vai fazer seu cadastro provavelmente você vai querer fazer as duas coisas então faça um primeiro depois faça o outro cadastro tá bom para se cadastrar como afiliado você vai preencher esse formulário tá primeiramente você vai escolher se você vai se cadastrar como pessoa física ou como empresa pessoa jurídica se você tiver uma empresa por exemplo você é tem uma loja quer comprar produtos para revender né o que é usar o nome da sua empresa para ser afiliado então você vai marcar aqui pessoa jurídica senão você marca pessoa física maioria vai ser pessoa física né eu também estou participando da imagem folhados como pessoa física aqui você vai colocar o seu nome completo aqui se for pessoa jurídica se você tiver cadastrando a sua empresa você vai colocar aqui a razão social da sua empresa nesse campo você vai colocar o cpf se for pessoa física ou o cnpj se for pessoa jurídica lembre-se de colocar somente números não coloque não coloque pontinho tracinho barra nada disso só os números aqui da mesma maneira aqui você vai colocar o rg se você for se cadastrar com pessoa física ou o ie que é inscrição estadual para pessoa jurídica também só números não coloca tracinho ponto nada agora que você vai colocar o seu endereço rua avenida né certinho aqui também o número aqui o seu bairro aqui você coloca o cep novamente só números não coloca o tracinho nem ponto a sua cidade e aqui você escolhe o seu estado seleciona o seu estado aqui na lista de estados marca que sexo masculino feminino e se você tiver um site coloca que o endereço site né senão você pode deixar em branco vamos rolar mais um pouco aqui no próximo você vai colocar aqui ó seu telefone somente telefone fixo primeiro primeiro campo aqui você deve colocar ddd depois o número o número é e aí 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 o parênteses aqui no ddd e depois o número é e aí e aí e aí e aí no segundo campo aqui você coloca outro telefone fixo aqui você pode colocar um fax se você tiver, e o seu celular somente o primeiro é obrigatório repare o asterisco, esse asterisco todos os campos que tem asterisco são os campos obrigatórios eu não falei isso mas é isso aqui os campos marcados com asterisco tem seu preenchimento obrigatório então, todos os campos que tem o asterisco você precisa preencher, não pode deixar em branco aqui você vai colocar o seu e-mail aqui você vai digitar novamente o seu e-mail aqui você vai escolher uma senha que você vai usar essa senha depois para acessar a sua área de afiliado aqui vai ter sua senha e aqui você tem que digitar novamente sua senha a mesma que você digitou aqui depois você vai escolher a forma de pagamento das comissões como que você quer receber seus pagamentos então aqui você tem duas opções você pode receber para o PagSeguro então você precisa ter uma conta no PagSeguro e aí você vai marcar aqui PagSeguro ou Depósito aqui você pode receber pagamento por Depósito repare que o Depósito só pode ser para quem tem conta nesses bancos aqui Bradesco Caixa Econômica Federal Banco do Brasil sendo que no Banco do Brasil só pode ser conta corrente nos outros pode ser poupança e Itaú então Bradesco Caixa Econômica Federal e Itaú pode ser tanto conta corrente como poupança no Banco do Brasil só pode ser conta corrente não pode ser poupança então se você tem conta em um desses bancos você pode escolher essa opção que vai ser melhor para você se você não tem conta em um desses bancos você vai precisar usar essa opção aqui PagSeguro e nesse caso você deve criar uma conta no PagSeguro tá olha eu vou dar uma dica aqui já para você como que faz você eu vou abrir uma outra página aqui vai lá no site pagseguro.com.br aí você está no site do PagSeguro você vai aqui criar conta está vendo site PagSeguro criar conta ó então aqui tem duas opções quero comprar com segurança ou quero vender você pode começar com essa opção aqui depois você migra para uma conta de vendedor porque aqui é conta de comprador e aqui de vendedor então você vai clicar aqui para começar ou se você quiser já entrar como vendedor você vem aqui vamos clicar aqui e aí você vai preencher o formulário seguir as instruções certinho para criar uma conta o que é o PagSeguro? é um sistema de pagamento e recebimento online funciona como se fosse um banco virtual você faz e recebe pagamentos créditos, saldos e quando você tiver saldo disponível na sua conta porque você recebeu o pagamento por exemplo a imagem folhada ela faz um pagamento para você você vai ter um saldo aqui na sua conta PagSeguro aí você vai lá e faz um saque para a sua conta bancária aí pode ser em qualquer banco você vai cadastrar o seu banco na hora de fazer o saque e você recebe o seu pagamento então você tem essa opção de receber os pagamentos pelo PagSeguro caso você não tenha conta nesses bancos aqui depois que você fez o seu cadastro lá no PagSeguro então o seu cadastro vai ser feito em cima do seu e-mail você vai ter um e-mail para identificar a sua conta no PagSeguro aí você vai colocar aqui olha se você escolheu receber por PagSeguro você vai colocar aqui o nome da sua conta no PagSeguro o e-mail que você tem no PagSeguro e vai digitar novamente o e-mail é por meio desse e-mail que eles vão conseguir fazer o pagamento para você na sua conta PagSeguro depois que você preencheu tudo certinho você vai clicar em enviar vai continuar seguindo as instruções você vai aguardar até que eles aprovem o seu cadastro isso pode demorar alguns dias porque muita gente está se cadastrando então às vezes pode demorar aí eu não sei ao certo você pode se estiver demorando muito você pode até entrar em contato com eles com a imagem folhados perguntando sobre a aprovação do seu cadastro mas pode levar alguns dias isso já adianto para vocês então essa é a primeira parte quando o seu cadastro for aprovado você já vai ter acesso a sua área de afiliado se você se cadastrou como afiliado nós estamos falando aqui para você se cadastrar como afiliado primeiro porque você pode se cadastrar também como cliente aí depois que você se cadastrou como afiliado você vai ter um código para fazer o login você vai vir aqui vendo aqui nessa parte programa de afiliados login para afiliados login significa acessar a sua conta de afiliado você vai ter um código de afiliado que nem eu tenho esse código aqui meu e você vai ter a senha que foi a senha que você cadastrou lá no formulário de cadastro então você tem essas duas coisas você vai colocar o seu código de afiliado aqui que você vai receber depois que o seu cadastro for aprovado e a sua senha e entrar aí você vai acessar a sua área de afiliado e aí você já vai ter os seus links para começar a trabalhar na próxima aula na próxima aula desse tutorial nós vamos mostrar como criar um link mais amigável para você começar a fazer a divulgação do sistema da imagem de folhados e ganhar dinheiro com ela valeu pela atenção então e vejo vocês na próxima aula e vejo vocês